Proverbios Olá, queridos amigos, estamos iniciando um novo livro da Bíblia, Provérbios. O primeiro capítulo lança a luz clara sobre questões como sabedoria, inteligência, tolice e simplicidade. A primeira parte deste capítulo fala sobre a utilidade dos provérbios bíblicos, enquanto na segunda parte são enumeradas as advertências da sabedoria sobre os perigos da tolice e a rejeição da sua voz. Quem neste mundo não quer viver com sabedoria? Bem, paradoxalmente, até para querer viver com sabedoria, é preciso ter uma certa quantidade de sabedoria. Viver, mas sobretudo viver com sabedoria, tem sido um dos grandes problemas humanos desde a antiguidade. Então, por onde começar a ser sábio? Salomão responde. Ele diz, o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. De fato, Deus é a fonte de toda sabedoria. Toda a nossa educação em sabedoria deve girar em torno da sua vontade. Considerá-la como alicerce de nossa vida é o primeiro passo para aprendermos a viver com prudência, com bom senso, justiça, sanidade e inteligência. Devemos esculpir o nosso caráter com a sabedoria do céu. A segunda parte do capítulo 1 inclui os versículos 8 até o 33. Nesses versículos aparece uma questão clara, a obediência. Ouvir ou não ouvir, eis a questão. Salomão parece nos dizer, aprender a ouvir é o primeiro passo para obedecer. Na verdade, a Bíblia ensina que ouvir bem é obedecer. Salomão afirma que a voz da sabedoria está nas ruas e praças. A sabedoria aparece em todos os lugares. O problema é ouvir ou não. Os habitantes deste planeta ouvirão a sua voz? Ou eles vão desviar a voz da sabedoria para ouvir apenas a si mesmos? O barulho de nossa tolice será mais poderoso? Ela clama com uma voz poderosa. Até quando, ó simples, vocês amarão a simplicidade e os escarnecedores vão querer zombar e os tolos vão odiar o conhecimento? Diz o verso 22. A sabedoria divina está disposta a fazer parte da vida do ser humano. Mas ela lamenta que muitos simplesmente joguem fora seus conselhos. Nosso mundo é realmente um mundo estranho. Pois somente quando uma calamidade repentina chega, somente quando a sombra da destruição que não queremos se aproxima, somente então, somente então buscamos a sabedoria e a buscamos quando muitas vezes já é tarde demais. Agora, então, o versículo 31 diz, comerão o fruto do seu caminho, da sua conduta. Se não ouvirmos a voz da sabedoria, se não aprendermos a viver com sabedoria, colheremos as consequências de nossa insensatez. Mas aquele que ouve a sabedoria divina, aquele que obedece a Deus, habitará confiante, viverá em paz sem temer o mal. É assim que diz o último versículo, 33. E você, como é que você prefere viver? Você prefere colher os resultados da sabedoria divina ou os resultados da loucura humana? Você precisa escolher. Desejo a você um ótimo dia com as bênçãos do nosso Deus.